Uau, hello kids, how are you today? Are you happy? Are you hungry? Come on, let's start our class. And today we have a special class. Uma aula especial porque we're gonna finish our book. Congratulations! Parabéns, você terminou mais um livro. E olha só, a nossa aula está bem recheada aqui atrás. And I hope you study well. So, come along with me and let's learn together. So, today, pages 43 to 46. Páginas 43 a 46. Olha só, atendemos tanta coisa sobre o circo, sobre os artistas, sobre ações, ferramentas, instrumentos, cores, poemas. So, let's review. Circus. Let's repeat. Circus. Great. Now, let's do our exercise. And today, I have new things to tell you. Olha só, eu tenho novas coisinhas para conversar com você hoje. Nós vamos falar sobre formas geométricas. Isso mesmo. O triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo. Mas, em inglês, let's see together. Vamos lá? Qual é o formato aqui, ó, da ponta desse castelo, desse castle? Um triângulo. Fala com a teacher. Triangle. 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 Now, here, a door. Uma porta. And what shape is that? Que forma que tem aqui, ó? Rectângulo. Fala com a teacher. Rectangle. 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 Good. Now, let's see this one. A window. Uma janela. What shape is this? Um quadrado. Um quadrado. So, let's repeat. Square. 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 And what about the ball? A bola. É um círculo. Let's repeat. Circle. Circle. Vamos lá? Triangle. Rectangle. Rectangle. Square. Circle. Great. That's it. Now, let's see the colors. Vamos ver as cores. Olha só. Vou colorir aqui o meu circle de azul. Olha, um círculo azul. Você sabe falar azul em inglês já que é blue. Quando nós vamos aditivar uma forma geométrica com uma cor ou com um brilho, algo parecido, primeiro utilizaremos a cor, depois a forma geométrica. Então, fala com a teacher. Blue circle. Blue circle. Let's see the triangle. Red. Olha só. Vou pintar o meu triangle aqui de red. De vermelho, ó. De vermelho, ó. De ângulo vermelho. Fala com a teacher. Red triangle. Red triangle. Now, let's see the square. Tô pintando de black, ó. Preto. Fala com a teacher. Black square. Black square. Black square. Good job. Now, exercise. Olha só. Vamos praticar mais uma vez aqui com a teacher shapes. Vamos lá. Triangle. Square. Circle. Rectangle. Good. E para praticar isso, vocês irão até as páginas 51 e 53. Na página 51, você tem um formatinho de um palhacinho. E na página 53, você deverá pintar cada formato geométrico de acordo com sua instrução de cor. Vamos dar uma olhadinha na página? Olha só. Aqui, a teacher tem assim, ó. Várias formas geométricas. E aqui em cima, está falando o tamanho e está falando a cor. Vamos ver. Small triangle. Small triangle. Os triângulos pequenos. Small triangles. Blue. Então, você vai pintar esses two small triangles. Blue. E assim, consequentemente. E você vai recortar os formatos geométricos, tanto da página 51, tanto da página 53, para montar um lindo clown. Olha só o que a teacher desenhou aqui. Vai ficar parecido com isso. Então, ó. Triangle. Two small triangles. Two circles. One big circle. Uau! Você pode montar o seu clown do jeito que você preferir. Mas não esqueça. O desafio aqui é montar um clown com todas as formas geométricas sem faltar nenhum. E olha só. Vamos ver aqui a nossa amiga Ana. Ela está mostrando para nós algumas formas geométricas, alguns shapes. E algumas cores. Você vai colocar para a teacher se é verdade, se é yes. Mas se não for, no. Olha só. Is this a green triangle? Esse aqui é um triângulo verde? No. Então, faz um x aqui. No, no. Ao lado. Is this a pink rectangle? Yes, it is. Então, vai colocar yes aqui para a teacher. Finalizando a nossa apostila na página 45, aqui novamente vocês terão comandos para pintar cada forma geométrica. Olha só. Color one small square blue. Então, aqui a gente tem vários squares. Mas aquele que é small, o pequeno, você vai pintar para a teacher de blue. Ok? Então, mais uma vez. Pequeno. Fala com a teacher. Small. 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 Big. 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 Great kids. E, para finalizar nossa apostila, aqui nós temos uma atividade que você poderá fazer em casa com hands-on. Aqui nós temos o Mr. Happy Clown. Aqui você tem as instruções, papai e mamãe, sobre como o aluno poderá fazer um clown usando materiais descartáveis e fáceis para achar. Se você conseguir fazer com o aluno, não deixe de tirar uma foto e colocar lá no nosso grupo. A teacher vai ficar bem feliz, like this happy clown, because you did the exercise. So, kids, have a nice week. Don't forget to study and bye-bye.